Música Olhando assim nem parece que já se foram quatro dias de carnaval Pela agitação dos fulhões, era como se a festa estivesse apenas começando Este grupo de Goiânia até montou um bloco para se divertir Estou adorando aqui, é o primeiro ano que eu venho, muito bom o carnaval aqui Todo mundo se fosse recomendava para vir todo ano, muito bom O carnaval deste ano foi no parque de exposição agropecuária de Uruaçu E para o folião, a mudança de local não interferiu na alegria da festa A galera é mais animada, o show é maravilhoso, o som é ótimo, a estrutura 100% E para sacudir a galera, a banda Sacana Geral tocou sucessos conhecidos do público Uma noite para lá de animada Esta engenheira civil estava encantada com o carnaval de Uruaçu Primeira vez que eu venho, vou voltar todos os anos Valeu, valeu demais A penúltima noite de carnaval aqui em Uruaçu, foi bastante animada Teve o fulhão que veio na festa pela primeira vez E já faz planos para voltar o ano que vem Eu sou de Brasília, gostei demais Vou voltar o ano que vem O Rebolaço, 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 Rebolaço Rebolaço Obrigado.